Música Os cachava já vem aí Vem com a novinha, não me relaxa Então vai quicando, então vai sentando Então vai quicando pro bonde dos cachavaixa Então vai quicando, então vai sentando Então vai quicando pro bonde dos cachavaixa Oi na festa dos cachavaixa, hoje é noite do tesão Toma botadão, sucadão, sucadão, botadão, porradão É novinha! Toma botadão, sucadão, sucadão, porradão Os cachava já vem aí Vem com a novinha, não me relaxa Então vai quicando, então vai sentando Então vai quicando pro bonde dos cachavaixa Então vai quicando, então vai sentando Então vai quicando pro bonde dos cachavaixa Oi na festa dos cachavaixa, hoje é noite do tesão Toma botadão, sucadão, sucadão, botadão, porradão É novinha! Toma botadão, sucadão, sucadão, botadão, porradão Toma botadão, sucadão, porradão, porradão Botadão, botadão, secadão Botadão, secadão, porradão, porradão Botadão, secadão